A gente segue falando sobre esse assunto com a Raquel Ribeiro, que está no Terminal Evangelina de Carvalho Passigue, um dos mais movimentados de Ribeirão. Raquel, boa noite pra você. Olá, Pússia, uma ótima noite pra você e pra todos que nos assistem. A greve continua, mas uma das reivindicações que era a vacinação feita pelos motoristas, ela foi aceita. Essas doses, segundo a Secretaria de Saúde, foram anunciadas e chegaram no final de semana. A vacinação vai começar na próxima sexta-feira, dia 28, dez dias depois do anunciado pelo governo do Estado, no dia 18 de maio. A gente sabe que várias cidades da macro-região e também do Estado de São Paulo já estão vacinando os motoristas. Portanto, não houve um acordo com a Assembleia e também as empresas responsáveis. A greve, infelizmente, continua. Pegou todos de surpresa hoje. E durante coletiva de imprensa na Prefeitura, o prefeito Duarte Nogueira se mostrou muito alterado quanto a esta greve. Ele disse que considera a greve inadequada e também considera ela precipitada e ilegal, já que deveria ter sido avisada pelos motoristas com antecedência. E neste momento, nós estamos aqui no terminal, nós vamos mostrar a movimentação, que não tem quase nenhuma movimentação. Na verdade, alguns passageiros que passaram por aqui mais cedo, era apenas para pedir alguma informação, já que o terminal Evangelina Passiga, um dos mais movimentados de Ribeirão Preto, agora na volta para o trabalho, está, como vocês podem ver, praticamente vazio. Alguns passageiros passaram reclamando muito para a gente que já não sabem mais o que fazer. Nós filmamos mais cedo, nós registramos na rodoviária de Ribeirão Preto a movimentação, o passageiro procurando outra alternativa, procurando um mototáxi, um aplicativo ou até mesmo um táxi. A gente sabe que esse valor dobrou, o valor da passagem fica em torno de 4 reais e 20 centavos. O passageiro chegou a pagar o dobro hoje de manhã para ir trabalhar. Infelizmente, como não chegaram num acordo, amanhã continua toda essa saga de como o passageiro vai fazer para ir para o trabalho amanhã. Quem sabe eles cheguem em um acordo e eles possam ainda ter acesso ao transporte público à noite e também antes do lockdown, na quinta-feira. Nesse momento, por enquanto, funcionam apenas os ônibus intermunicipais. Pússi, é com você. Então, reforçando aí o agendamento para a vacinação dos motoristas e cobradores, começa amanhã. O agendamento amanhã e a vacinação na quarta-feira, dia 26. Raquel Ribeiro ao vivo, falando então sobre a greve do transporte público de Ribeirão Preto. Obrigado, Raquel.